Agora, a gente recebeu a informação, viu, Evaristo, que os próximos três corpos a saírem daqui, dois são de brasileiros e um é de um paraguaio. E entre esses dois brasileiros, eu tenho... Eu não gostaria de dizer isso, mas é do nosso colega, o Guilherme Marques, repórter do Departamento de Esportes da TV Globo. Evaristo. Ok, Ari, a gente imagina, não precisa pedir jamais desculpa por isso, a gente entende a sua emoção, é a mesma emoção de todos nós, funcionários da TV Globo, de perder um colega. Ari, muito obrigado por enquanto, a gente ainda volta a se falar. Bom, a gente vai falar do velório coletivo.